Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe e hoje a gente vai continuar aqui com a nossa playlist de Excel, resolução de exercícios. Então aqui a gente tem vários exercícios de Excel focados para você mandar bem naquela entrevista de emprego ou até mesmo estudar mesmo propriamente aqui. Então o nosso objetivo com o canal aqui, além de ser um portfólio meu particular, onde eu uso para que os recrutadores vejam um pouco do meu conhecimento. Também é um espaço para diversão, para compartilhar conhecimento gratuito, tudo que eu aprendo no dia a dia. Eu gosto aqui sempre de compartilhar algum queijinho, alguma dica e faz bem para todo mundo. Então vamos continuar aqui com a nossa lista de Excel, ok? E hoje a gente vai fazer uma lista de exercícios e é focado para medir o seu conhecimento quando você for participar de uma entrevista de emprego, por exemplo. Então são perguntas estratégicas aqui, usando dados, para que a gente meça mesmo o nosso conhecimento. Então vamos começar. Bom, aqui a gente tem uma base de dados que vai da célula A1 e F3500. Então esse é o nosso intervalo aqui dessa base de dados. E temos aqui a coluna A como data, B, código do produto, C, funcionário, D, produto, E, marca produto e F, valor produto. Bom, e aí a gente tem algumas perguntas aqui para a gente medir o nosso conhecimento mesmo de fato, para que a gente consiga responder. Então vamos começar com a primeira. Quantas vendas foram realizadas no ano de 2019? Bom, se você perceber bem, a nossa base de dados vai da data 1 de 1 de 2019 até 31 de 12 de 2019. Então assim, a gente está aqui apenas com o ano competente de 2019, ou seja, eu não vou precisar usar uma fórmula complexa aqui para responder essa pergunta. Basta que nós pegamos aqui qualquer coluna dessa, de preferência que é do código do produto, por exemplo, apertando Ctrl Shift, Ctrl, seta para baixo. E você vai ver que cada linha dessa é uma venda. A gente tem a data da venda, a gente tem o código do produto, a gente tem o funcionário que vendeu, o vendedor aqui, o produto, a marca dele e o valor. Então cada linhazinha dessa é uma venda. E se a gente der uma olhadinha aqui, deixa eu puxar mais para cá o meu gravador, a gente vai ver que temos uma contagem de 3.500, né? Opa, 3.499. São a contagem de cada linhazinha dessa que significa uma venda, né? Então aqui eu posso vir e colocar 3.499, ok? E aí, como eu tenho a resposta certa, ele colocou como verdinho, tá bom? Bom, vamos lá. Agora aqui, em diante, a gente vai usar a fórmula, né? Então vamos ver. Quantas camisas foram vendidas em 2019? Vou pausar aqui e você dá uma pensada aí e posteriormente a gente responde. Bom, então vamos começar a pensar aqui em uma possível solução. Quantas camisetas foram vendidas em 2019? A gente quer saber aqui, com base no produto camiseta, a soma do valor, certo? Bom, é possível fazer isso realizando com a soma com o TC. Por quê? A gente quer saber a quantidade de camisetas. A gente precisa fazer uma contagem. E aí, a fórmula CONT-C, tá? CONT-C, né? Deixa eu colocar aqui a CONT-C, Excel. Bom, aqui na documentação da Microsoft, a gente tem que é onde você quer procurar, no caso, é o valor que a gente quer procurar, né? Ali a gente quer procurar camiseta. E o que você quer procurar? A gente quer procurar o valor, né? Então, aqui ele te dá vários exemplos na documentação, né? E ele, inclusive, explica critérios por critérios, né? Problemas comuns, o que pode dar errado, a sintaxe, né? Aqui, ó, tá falando de sintaxe. Então, a gente tem dois, o intervalo e o critério. No caso aqui, a gente vai ter como CONT-C, a gente vai ter o nosso intervalo, que seria a minha base de produtos, né? D2, deixa eu ver se a fórmula, acho que a fórmula não está me seguindo, tá assim. Assim, base D2 até D, né? E o critério que a gente está usando aqui, deixa eu, vamos lá aqui, OK. E o critério que nós estamos usando seria camiseta, né? Fecho aspas. Então, base D2 até D, camiseta. Opa! Bom, tivemos o limitador aqui de célula e aí deixei aqui como total mesmo e camiseta, né? Então, a gente vê que foram vendidas 440 camisetas, né? E aí, uma forma de você ver isso, né? Você vem aqui, filtrar, vou colocar um filtro. Eu só quero o produto, camiseta. Bom, só filtro a camiseta. De fato, aqui, ó, a minha contagem, ela mostra 440. Então, aqui, com base no filtro, né? De apenas camiseta, a gente tem que vendemos 440 camisetas. Bom, vamos para a segunda, terceira questão, no caso, né? Quantos bonés da marca Azul foram vendidas em todos os períodos? Aqui também vai ser o Conte.C, só que não mais Conte.C, mas sim Conte.Cs. A gente tem mais de um critério. A gente tem aqui o critério é Boné e ele tem que ser da marca Azul, tá? Então, pense aí em uma forma de fazer isso. Eu já te dei a fórmula, pesquise e vê certinho. E a gente volta aqui posteriormente. Bom, vamos lá. Aqui, a gente tem que usar o som Conte.C, no caso, Conte.C, C6. E ele pergunta para a gente o intervalo de critério, né? Então, a gente quer que o nosso intervalo, ele é base de T, né? Bom, e qual é o primeiro critério? É a gente ter o nosso produto como, opa, boné, né? E aí, depois disso, a gente tem que ter outro critério, que é a coluna base EE, que seria a nossa marca produto, e ela tem que ser da marca azul, né? Então, recapitulando, a gente tá pegando o nosso produto, no caso, boné, e ele tem que ser da base, tem que ser da marca azul, né? Então, ó, tudo que for boné azul, isso aqui, por exemplo, boné azul, ele entraria aqui na nossa contagem, né? Então, vamos clicar um enter aqui, e aí a gente conta que temos 73 bonés da marca azul vendidos nesse período. Ok? Bom, vamos ver a questão 4. Bom, qual é a soma do valor de venda da marca amarela? A gente vai ter que pegar aqui na nossa base o valor de venda do produto que tem a marca amarela. Então, camiseta amarela, calça amarela, chinela amarela, calça amarela, que já começa a repetir, né? Então, eu quero saber o valor da soma dos produtos da marca amarela. Bom, basicamente, é essa interpretação. E aí, a gente pode usar o soma C, né? Que é o quê? A gente tem o intervalo, certo? Que é a soma ali do valor, e os meus critérios é ser a marca amarela, né? Então, vamos usar a fórmula função soma C. Bom, aqui, a gente vem, final de igual, soma C. Vamos usar, aqui é em referência, né? Então, a gente quer a nossa marca, critério, C amarela. Então, o valor, o nome exato, né? Que está aqui. E o nosso intervalo da soma, que é a coluna F. O inter. E aí, tá? A gente tem que vendemos um total de 71.260 reais de produtos da marca amarela. Bom, qual é o valor total vendido de saias da marca vermelha? Então, aqui, seria já mais de um critério, né? Aqui, além de ter o produto saias, a gente tem também a marca, que seria da marca vermelha, né? Então, a gente vai usar a fórmula soma C, né? Que é onde a gente tem mais de um critério. Então, aqui a gente tem o intervalo da soma, que é um critério obrigatório. O intervalo de critérios e intervalo de critério 1 e intervalo de critério 2, né? E ele também te dá aqui um exemplo, né? Então, você pode vir aqui, dar um estudado de antes, né? Na documentação da Microsoft e voltar para o exercício. Tá? Então, ficaria assim, ó. Soma 6. Opa! Deixa eu colocar aqui tudo padrãozinho. Soma 6. Qual é o meu intervalo da soma? É a coluna F, né? Qual é o meu primeiro critério? Eu quero que os produtos aqui, da base da coluna D, D, eles sejam saia, né? Então, saia, fecha aspas. O meu segundo critério está na coluna E e ele é da marca vermelha. Vermelha. Bom, é isso. E aqui a gente tem que... A gente vendeu R$6.800, né? De saias da marca vermelha. Bom, quem foi o funcionário que realizou a venda de código N5E6Q9S3, né? Então, basicamente aqui, a gente precisa vir na nossa base e encontrar esse código, né? Aqui dentro. E achar, na verdade, com base no código do produto, saber quem vendeu esse produto, entendeu? Isso aqui é uma questão de auditoria, por exemplo, né? Então, a gente pode vir aqui e vamos usar uma fórmula de consulta, tá bom? Essa fórmula de consulta que a gente vai usar é a PROC V. Eu já fiz outros exercícios aqui no canal usando essa fórmula. Ela é bem padrão mesmo, assim, de um usuário de Excel intermediário, né? Bom, ela, com base ali em... Deixa eu pegar aqui o detalhe técnico, né? Com base no valor procurado, na matriz tabela, a gente procura ali um intervalo, né? Alguma informação. Então, a gente tem como critério o valor procurado, que no nosso caso é o N5, na matriz tabela, que é a nossa base, e o número índice da coluna, que vai ser aqui o índice 2, né? Desse intervalo aqui, ok? Bom, vamos fazer então aqui como é que ficaria. Eu venho aqui, só uma... Desculpa. Proc V. Eu teria aqui o meu... N5, né? Deixa eu pegar aqui já o valor certinho, pra não ficar dúvida. N5, A6, Q9, S3, né? Da matriz tabela B até C, né? Base B até C. Bom, já pegou aqui. E qual o meu número índice? O meu número índice dessa tabela B até C, né? A gente tem um, dois índices. A gente tem o índice 2, né? Porque a gente quer saber o funcionário. E aí, eu colocaria aqui como um intervalo de procura exato, né? Não temos essa... A aspra aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem algum errinho. Bom, é isso. Então, a gente sabe que foi o Pablo que realizou a venda de código N5, E6, Q9, S3, né? Bom, em relação a fórmulas, a gente terminou. Foram fórmulas básicas, né? Então, função como conte C, conte C, soma C, soma C e proc V. Uma proczinha bem tranquila aí, né? Inclusive, já fizemos até mais complexos aqui no canal, tá bom? Pode procurar outros exercícios aí que você vai ver. Vamos ver aqui. Faça um top 5 dos funcionários que mais venderam no ano, né? Então, a gente tem que fazer um top 5 dos funcionários pelo total vendido, né? Então, pensa aí num jeito. Eu provavelmente faria, por exemplo, também por tabela dinâmica, mas tem um jeito mais fácil aqui de fazer isso. Pensa aí, já volto. Bom, voltei. Bom, primeiro vamos pegar aqui na minha coluna produto, né? Que é basicamente o que ele pergunta aqui. Vamos ver. Funcionário... Opa! Funcionário total vendido, né? Então, a gente pegaria aqui, no caso, a coluna C. Eu iria colar aqui, né? Viria aqui em dados e remover duplicatas. Ok? E aí eu já teria aqui uma lista dos meus funcionários, né? De todos eles, pra gente ver. Então, eu vou criar aqui do lado uma coluna chamada total vendido. Total vendido. E vou fazer uma soma, né? Aqui no caso, eu colocaria soma C. No intervalo. Ele for o Gabriel, por exemplo. E eu quero saber quanto o Gabriel vendeu. Com isso, eu sei que o Gabriel vendeu 22 mil. Vou fazer aqui o auto-preenchimento, clicando aqui embaixo, né? Na minha... Celulazinha. E aí, dando esse auto-preenchimento, a gente saberia já quanto cada um vendeu. Eu venho aqui em página inicial, pincel de formatação. E arrasto pra minha tabela aqui do lado também. E aqui eu vou colocar como um valor financeiro, né? Então, bem organizadinha. Eu virei aqui e faria a classificação do maior para o menor. Expandir a célula. E aí sim, eu saberia que os meus... Cinco funcionários que mais venderam, né? Nesse ano. Então, sei que o Pablo foi o que mais vendeu. Seguindo da Helena, do Bernardo, do Iago, da Natália, da Rafaela. Um, dois, três, quatro, cinco. Até a Natália aqui seria o meu top 5, né? Vou colocar aqui. Colar somente valores. E aí, tá aí. É o meu top 5, né? E aqui, a gente tem que fazer também um top 3 dos produtos que mais vendemos no ano pela marca verde, né? Então, aqui já seria mais de um critério de soma, né? Então, pensem aí numa fórmula que a gente faria e eu volto já já. Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui, no caso, os meus produtos. Vou vir em dados. Remover duplicadas. Pra gente só ter a informação uma vez. Na informação de produto. Então, olha só que legal. Eu já sei que eu tenho aqui, no caso, oito produtos dentro dessa base, né? Bem interessante. E aí, eu vou saber a soma, né? Tá, soma. Vou deixar a soma mesmo. E aí, eu faria aqui uma fórmula, né? Então, como é que ficaria? Soma 6. O meu intervalo da soma é a coluna F. Dos meus produtos. Então, com base no meu critério, que seria, por exemplo, chapéu. E ele tem que ser da marca verde. E aí, eu fecharia aqui com o Enter. Daria um auto-preenchimento. Eu venho aqui. Seleciono a minha primeira coluna. Tem página inicial. Pincel de formatação. Seleciono a segunda coluna. E solto. E aqui, eu vou usar a formatação de número de contabilização. E agora, eu vou vir aqui, classificar e filtrar do maior para o menor. Expandir a seleção. E aí está. Eu sei que calça, bermuda e camisa foram os produtos mais vendidos do meu ano. Então, eu venho aqui. Colo como valores. Bom. Tranquilo, né? Não foi difícil. Outro jeito que daria para fazer isso aqui seria por tabela dinâmica também. Está aí, ficou uma dica, né? Mas, está aí mais um exercício, mais uma lista resolvida para a gente treinar aqui o nosso Excel. Até mais, pessoal. Se gostaram, peço que vocês deixem o like aqui no vídeo, tá bom? E se quiserem falar melhor comigo, mais rápido, me procurem no LinkedIn, né? Felipe Arruda Matos, tá bom? Vai ser um prazer conversar com todos. Até a próxima.